Li, eu já falei, esse sábado eu dou. Eu tô de folga essa semana inteira, se Deus quiser. Você tá comendo o quê? O que você tá comendo? O que você tá comendo? Sentindo frente, ordinário, marcha Me joga o canto, ouvir as manchas E na distância, desfila a marcha Nova cruzada, nova demanda São só por todos os pontos Sentindo frente em meio Região de idealista Feijó e Tobias Legaram na alçaí Tornando os vigias da lei Paulistas, por mercê de Deus E sempre partem na paz, na guerra Brasil, império, Brasil, república Seus passos deixam Com o canto, ouvir as bandas E na cruzada Que bonitinho, ó Sentindo frente, ordinário Sentindo frente, ordinário, marcha Feijó com o canto, ouvir as bandas E na distância, desfila a marcha E na distância, desfila a marcha Nova cruzada, nova demanda Um só por todos os pontos, todos os pontos E na distância, desfila a marcha Região de idealistas Feijó e Tobias Legaram na alçaí Tornando os vigias da lei E paulistas, por mercê de Deus Eis o que partem na paz, na guerra Brasil, império, Brasil, república Seus passos deixam O mundo na terra As suas raízes É a força pública Multiplicando por mil e um dos centímetros De trinta e um Região de idealistas Feijó e Tobias Legaram na alçaí Tornando os vigias da lei E paulistas, por mercê de Deus Missão cumprida em Campo das Palmas Lagorioísmo da retirada Glória em canudo E de amas e alma O nosso julho da carinada Sobre as a casa Vem um ao dos centímetros De trinta e um Região de idealistas Feijó e Tobias Legaram na alçaí Tornando os vigias da lei E paulistas, por mercê de Deus Tornando os vigias da lei Tornando os vigios da lei Tornando os vigias da lei Tornando os vigias da lei Tchau.